Bom dia, gente! Eu comecei aqui com o exercício já e vou agora preparar meu café da manhã. Coloquei aqui uma colher e meia de tapioca, ó. Tapioca. E agora eu vou colocar um ovo. Um ovo. Gente, café da manhã de hoje, ó. Crepioca com bananinha, um saborzinho mais doce e uns 200ml mais ou menos de iogurte. Gente, estamos saindo de casa aqui agora. E hoje é aniversário do meu pai. Olha lá. Já falamos parabéns pra ele e tudo, né, pai? Coloca aqui mais perto. Olha lá. Tá ficando velho, hein? Já tomou uma cerveja aí pra comemorar? Já tomou uma cerveja pra comemorar? Não, hoje não. Ainda não? Hoje é serviço, né? Hoje vai trabalhar. Agora tá trabalhando à noite, né, pai? Hoje foi isso aqui. Meu Deus, tomando Jack Daniels. Estamos também na casa da minha tia agora, das irmãs do meu pai, né? A gente vai lá mostrar o Aaron pra elas, pra elas conhecerem o Aaron, né? E vamos lá com a gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. roda, e tem poligel também, né, Denise? A roda é novidade, mas tem poligolta também. Ah, tá. Muito top, gente. Então vamos lá ver como vai ficar. Olha como tá minha unha. Eu ia tirar o esmalte, daí eu nem tenho que tirar a correria, assim, né? Meu Deus do céu. Mas, obrigado, Denise. O que é o meu médico que eu falei pra você? Ah, tá. Das fibras? É. Que ela não vem assim, mas eu preparo ela antes. Ah, você que prepara? É. Que legal, Denise. Ela vem parecendo uma corda. Aham. Eu estico ela toda. Olha que legal, gente. Eu nunca vi fazer anuzinha de fibra, eu só vi foto, assim. Muito legal. Em vez de você ir fazendo, você vai mantendo embaixo, aí você vai deixando a sua unha crescer. Ah, então. Por que daí? Gente, olha que chique esse hidratante. Muito lindo. Fazer uma massagem. Tem um pincel. Ai, que chique, gente. Perfeito. Meu Deus, a Denise é rara demais. Vou deixar aqui na descrição o Instagram dela. Venham conhecer o trabalho dela, gente, que vale super a pena. A unha mais linda que eu já fiz. Olha isso. Eu já fiz não, né? A Denise já fez, mas, tipo, na minha mão... A minha mão ficou mais bonita de todas as vezes. Gente, amei. Gente, em casa agora, já comi, que tava com fome. E quando a gente tem bebê, assim, é difícil parar um tempinho pra cuidar da gente, né? Mas é muito necessário, gente. Olha isso. É outra unha. Meu Deus do céu, é outra autoestima. A gente poder, assim, não precisar ficar... Às vezes a gente tá com a unha feia, pelo menos eu sou assim. Aí você fica fazendo as coisas, assim, quando você vai assinar alguma coisa, você fica meio que escondendo a mão, né? Aí, quando você tá com a unha, assim, você faz assim, vai fazer as coisas, você já pega com a unha mesmo, assim, pra mostrar que tá bonito. Brincadeira. Mas, gente, é outra autoestima. Fala sério, quando você tá com a unha feita. É outro poder, né? Que nós temos. Uma mulher com a unha feita não quer guerra com ninguém. Né? Uma mulher com a unha feita não quer guerra com ninguém, né? Fica bem mais bonito, não fica, amor? Ficou bonito. Ficou lindo, tá? O Leonardo falou, nossa, muito bonito, muito bem feita a unha, gente, olha. Maravilhoso demais, demais, demais. E aí, gente, a gente tava conversando lá sobre o Japão, ai, dá uma saudade, né? Quem já morou no Japão e veio pro Brasil sabe como dá saudade. Hum? Oi? Léo tá falando pra eu voltar. Você não vai junto? Ele não vai junto, não. Se eu voltar. Então, gente, dá saudade, sabe? Quando você mora no Japão, depois você vem pra cá e você conversa com alguém que já morou também, daí começa a dar um pouquinho de saudade, assim, pelo menos eu sinto saudade de várias coisas, assim, conversando com ela, né? E aí, gente, também, muita gente manda pra gente, assim, ah, daqui dois anos vai estar voltando pro Japão, não sei o quê. Como se as coisas que a gente fosse fazer aqui não fosse dar certo, né, amor? Não vai ser o que mais tem. É. Então, bastante gente manda pra gente, assim, ah, daqui dois anos tá voltando pro Japão, ah, daqui não sei quanto tempo tá no Japão. Mas, gente, tipo, o Japão pra mim é um lugar, assim, que eu gosto, sabe? Só que eu quero muito que o que a gente faça aqui no Brasil dê certo e que não precise voltar pro Japão. Por quais pontos que eu não quero voltar, né? Por causa do Arum, porque eu não quero que ele estude lá, assim, escola brasileira nem japonesa, não queria que ele estudasse no Japão, porque é diferente, sabe? Também a cultura, tudo. Então, eu quero que ele cresça, assim, com família, né, que vai ter a minha mãe perto, assim, vai ter a família dele perto, tudo, primos e tudo mais. Então, é mais legal quando você tem, assim, né, amor? Cresce desse jeito do que quando cresce no Japão, sabe? Tipo, meio isolado, assim. Vocês sabem como a gente vivia lá, né? Meu pai tava lá, só que a gente trabalha demais lá no Japão, então não é a mesma coisa do que aqui no Brasil, né? E aí, gente, assim, a gente não pensa voltar por causa disso. Se fosse só nós dois, ainda, às vezes poderia até ser, né, que pensasse, mas depois que tem filho e crie outras prioridades também e a gente quer muito que dê certo aqui no Brasil. Exatamente. Eu prefiro morar no Brasil, né? Aham, você também prefere morar no Brasil, né? Eu prefiro morar no Brasil, não é só por causa do Aro, não. Nós fomos lá pra trabalhar e voltar e foi o que eu quis e o que eu sempre quis. Então, sim, eu tô falando. Mas como a gente, além da gente preferir morar no Brasil, também tem a questão que o Aro, isso aí é uma coisa que pesa muito agora pra gente cuidar pra qualquer lugar. É, até a questão da gente escolher a cidade pra morar e tudo mais, tudo a gente pensa, assim, em primeiro lugar no Aro, no bem-estar dele e tudo mais, sabe? Então, a gente até ia ver uma coisa assim pra gente mudar, só que daí ficava um tanto muito longe, assim, de um, tipo, se precisar de um pronto-socorro ou alguma coisa assim, né? Ficava longe. A gente não foi, não escolheu esse lugar, então toda a gente pensa muito no Aro, sabe? E aí, mas isso daí não é a principal coisa, né? Como a gente tava falando pra vocês. quando a gente foi pra lá a gente pensou em trabalhar e voltar pra construir nossa vida aqui no Brasil. E aí, agora com o Aro, pesa mais ainda pra gente não estar voltando pro Japão. Então, a gente não pretende voltar pro Japão, gente. Apesar de, assim, se eu puder, né, um dia voltar pra passear, eu volto sim, gente, voltar pra passear e tudo mais, porque eu adoro o Japão, a gente tem muita coisa legal lá, meu Deus, é um país muito lindo, muito limpo, muito organizado e tudo mais. mas pra morar, pra trabalhar e tudo mais, pra levar a vida, assim, pra viver de vez lá, eu acredito que não, né, acredito que não. Se eu pudesse morar em outro país, eu iria pros Estados Unidos morar. Agora, Japão, acho que não, né, amor? Não. O Léo também, tem vontade de morar nos Estados Unidos, né? É, se você morar em algum país, assim, de ficar de vez, eu escolheria os Estados Unidos. Eu também, gente. E aí, assim, eu não sei por que as pessoas ficam comentando, sabe? Ai, daqui não sei quanto tempo vai estar voltando pro Japão, ai, não sei o que. Porque, gente, meu Deus, torçam por nós, não fica jogando. É que muita gente, muita gente que vai pro Japão, ou que nem você que tem a descendência, né? Apesar de você nunca ter, nunca ter pensado em ir pro Japão antes da gente se conhecer, né? Até você mesmo falava que no começo... Ah, é? Eu sou descendente, eu sou sansei, e aí, eu não queria ir pro Japão, nunca pensei, nunca cogitei ir pro Japão trabalhar, porque meu pai morou lá muito tempo, e aí eu não tinha vontade, sabe? E aí, o que você ia falar? Então, assim, muita gente que ou é descendente, ou que casa e vai uma vez pro Japão, acaba ficando com esse negócio de que o Japão é como se fosse uma válvula de escape, um lugar que, tipo, ah, começa uma coisa, daí, tipo, não deu certo, a pessoa já fica assim, com aquele negócio, tipo, ah, se não dá certo, eu volto pro Japão. Então, tipo, fica com aquele negócio de, tipo, vem pro Brasil, tenta um negócio em seis meses, um ano, sei lá, aí quebra a cara, ou não dá certo o negócio, daí volta pro Japão, como se fosse, ah, não deu certo, tem o Japão. Tem gente que pode até tá falando, ah, ele tá falando isso, mas com certeza, se eu tiver um lugar pra escapar que vai ser melhor pra mim, com certeza, é muito bom. Claro, é muito bom, mas se a pessoa já vem pensando assim, de que não deu certo, vai voltar pro Japão, a pessoa já começa o negócio meio sabendo naquilo lá. O mesmo caso foi quando a gente foi pra Paulínia pra começar lá. A gente foi pra lá, mas a gente já tava com aquele negócio querendo ir pro Japão e esperando a documentação, então por isso que, às vezes, a gente já quis ir logo, porque já tava saindo do que a gente tava esperando, então acho que a pessoa tem que ter um objetivo, correr atrás e fazer as coisas tudo certo, pra não precisar assim, ter esse negócio de ter aquele, como se diz, ah, tipo, na cabeça assim, por exemplo, ah, vou abrir um mercadinho, abrir um mercadinho, viu que tá mais ou menos um mercadinho, ah, não, vou correr pro Japão, porque no Japão eu ganho tanto, no Japão eu guardo tanto e lá eu vivo bem. Então a pessoa já vem assim, então, se for montar um negócio que não é tão fácil também o comércio hoje, o comércio não é fácil, no geral, então a pessoa tem que ter um objetivo de que tá ali, trabalhar, correr atrás pra conseguir, porque às vezes ficar nesse negócio de pensar que tem um lugarzinho que pode voltar, então, assim, eu não tenho esse pensamento de querer voltar, que nem eu falo, a gente pode voltar, mas, assim, não vou falar, ah, eu não volto mais pro Japão, mas vontade, eu prefiro morar no Brasil, apesar de o Brasil ser isso, ser aquilo, o governo ser corrupto, isso e aquilo, mas eu prefiro morar no Brasil, porque é nosso país, tudo, né, então é minha escolha isso, né, então eu penso assim, né. E aí, gente, a gente sabe, né, que todo começo é difícil, nada que você tá começando é fácil, tanta mudança, que nem a gente veio do Japão agora, a gente ficou um bom tempinho lá no Japão, né, e aí, assim, todo começo não é fácil, né, a gente ainda tá na casa da minha mãe, o que ajuda muito, mas logo a gente vai morar num lugar nosso, e a gente vai tá começando tudo, começando tudo do zero, sabe, tipo assim, a gente vai ter que comprar a nossa casa inteira, sabe, geladeira, fogão, a gente vai pegar, assim, primeiro algumas coisas, assim, emprestado com a minha mãe, com o meu irmão, coisas assim, usada, né, até um fogão que eu usava na época da minha faculdade, que eu fazia faculdade, morava junto com o meu irmão, a gente tinha um fogão lá, e aí, esse fogão, meu irmão emprestou pra um amigo dele, a gente vai pegar com o amigo dele de novo pra levar pra nossa casa, e usando, sabe, pra quebrar um galho, até a gente comprar o nosso, né, que a gente tem que comprar, fogão, geladeira, essas coisas, então várias coisas a gente vai, vai ir usando, assim, a gente já decidiu, né, até a gente começar a organizar, então logo a gente vai tá indo pro lugar que a gente vai morar, e aí, vai ser assim, mais uma luta, né, mais uma, assim, tudo novo, né, vocês sabem, todo começo não é fácil, e aí, gente, é aí que às vezes vem o desânimo, né, porque é muito gasto, né, tipo assim, é gasto atrás de gasto aqui no Brasil, tudo que você vai fazer, às vezes tem que pagar, que nem a gente vai transferir o carro, a gente tem que pagar o valor, aí, pra gente pegar o documento, tem que pagar mais 400 e pouco, então assim, tudo é dinheiro que sai, 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 você vê o dinheiro, sai que você nem vê, assim, você tem que economizar, porque senão, não dá conta de tanta coisa que tem pra fazer, tanta coisa que tem pra pagar, e aí, gente, é assim, daí às vezes começa a ficar difícil, sabe, tudo mais, até o seu trabalho começar a gerar uma renda, né, que nem o que a gente for trabalhar, começar a gerar uma renda demora, então a pessoa tem que ser pé no chão, tem que saber que tem que economizar, que tem que lutar, pra conseguir construir a sua vida ali, até as coisas começarem a melhorar, sabe, então o começo de tudo que você vai fazer na sua vida é difícil, toda mudança é difícil, como eu sempre falei, mas é assim, é luta atrás de luta, gente, a nossa vida é não parar de lutar nunca, 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 só assim pra gente conseguir, né, ter um sossego, ter uma vida mais sossegada, mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, então pra quem pergunta, né, se a gente vai voltar pro Japão algum dia, na nossa cabeça agora, tá, voltar pro Japão só se for pra passear mesmo, gente, se fosse pra morar em outro país algum dia, eu escolheria outro país, eu iria pra outro país, iria pra Estados Unidos, assim, qualquer outro país, sabe, pra conhecer outra cultura também, e porque, acho que, por exemplo, Estados Unidos é a cultura um pouco mais parecida com o Brasil, sabe, e a gente vive mais sossegada, assim, mesmo que o Brasil tem perigo, tem violência e tudo mais, tem muita gente com, muitas pessoas comentam que a gente, as pessoas, aham, comentam assim, né, que a gente, ah, foram pro Japão, foram pro Japão e voltaram pro Brasil, pra ficar no Japão tem que ser forte, tem que aguentar o trabalho, mas gente, quem aguentou quase 5 anos, você acha que não aguentaria? A gente aguentaria continuar levando a vida aí, no Japão, tudo mais, sabe, só que é uma escolha nossa, cada um tem a sua escolha, cada um prefere uma coisa, quem escolhe morar no Japão também, eu acho que é super bom, porque é um lugar super seguro, a pessoa pode sair de casa, pode achar o portão aberto, no Brasil a gente tem que estar pensando, é, às vezes tem até pessoas que tem o porte de arma, né, aqui em casa, ó, tem câmera, cerca elétrica, então tem que estar se prevenindo de tudo, porque é muito perigoso mesmo, e aí, é isso, no Brasil você vive assim, no Japão você vive de uma forma melhor, então tudo tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né, mas é assim, gente, nenhum lugar do mundo é perfeito, você tem que ver onde você se sente melhor, onde vai ser melhor pra você, onde seu coração vai estar mais em paz, né, e nem sempre a gente pode estar completamente em paz, mas, tem que fazer o máximo pra tentar estar, né, até porque a gente quer passar isso pro nosso filho, a gente quer que ele cresça em paz, né, que ele cresça se sentindo protegido, né amor, seguro, e é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, um beijo, e nos sigam na nossa redes sociais, gente, coloquei lá o final do desafio, antes e depois, se você está dando uma olhada, e vamos ver agora, gente, quais vão ser, quais vão ser, estou com sono, quais vão ser os próximos capítulos aqui, do vídeo, dos vídeos e da nossa vida, né, porque os vídeos são a nossa vida, né gente, tem um comentário muito legal, que deixaram no último vídeo, que é assim, é, nossa, muito legal, né, rever os vídeos de vocês, e o pior, e o melhor, ter uma vida toda registrada, porque realmente, né, por exemplo, o Aaron vai ter a vida toda dele registrada aqui, desde pequenininho até grande, e saber dos nossos passos, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente fez, e tudo mais, e é isso, espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau gente, tchau, agora eu dou tchau com a unha, até tchau, meu amorzinho, dá tchau, tchau gente, eu estou com muito sol, tchau galera, tchau galera,